A extração do fluido pineal completa. Cinco centímetros foram removidos. Deve ser o suficiente para a transplantação para o paciente. Hans-Jorg, vamos! Vamos! Direita. Agora esquerda. Ótimo. Sele o tanque. É, mas primeiro remova os tubos. Aumente a pressão para 20 decibares. 20 decibares, doutor. Hans-Jorg, agora você verá que o seu sacrifício não foi em vão. Veja. A Cinevideo apresenta a extraordinária produção da Twenty Century Fox. Viagem ao fundo do mar. Estranhando Richard Besshart como Mirante Nelson. E David Hudson como Capitão Crane. Versão brasileira, AIC, São Paulo. O monstruoso homem em peixe. Ator convidado, Gary Merrill. Ator especialmente convidado, John Denner. Coenstrelando, Victor Landon. Capitão, estes são o doutor Bormann e o assistente dele. Bem-vindo a bordo, senhores. Pode ir, Kowalski. Deve ser o Capitão Crane, naturalmente. Exatamente. E o almirante Nelson já está a bordo, Capitão? Não o informaram? Ele não vai nesta viagem. Chamaram-no urgentemente a Washington. Oh, verdade. E quem estará encarregado dos aspectos científicos desta missão? O almirante cuidou para que o departamento naval mandasse um antigo colega dele. O almirante Park. Park? Seria Roy Park? Sim, um amigo seu. Um conhecimento de longa data. Entendo. Eu diria ao almirante Park que o senhor chegou. Com licença. Com tanta gente no mundo. Logo aqui. A bordo do lugar perfeito para a nossa missão. Onde formaremos a nossa armada de homens peixes. Um exército que eventualmente nos dará o controle de todos os oceanos do mundo. Não percebe a ironia? Park? Ele, o homem que quase me destruiu, cujo comitê de investigação me mandou para a cadeia. Ele agora vai me ajudar a realizar a minha maior ambição. Quando um homem quase nos destrói, ou a gente o odeia, ou teme. Como você teme a mim. Olá, Bormann. O destino é meio estranho, não acha? Eu aprendi a esperar o... O inesperado, almirante. Mas agora preocupo-me com o equipamento especial que está vindo para bordo. E eu quero que meu assistente Hans Jorg cuide disso. Perfeitamente, doutor. Eu os conduzirei à sala de mísseis para descarregar o material. Ah. A sala de mísseis? O almirante Nelson deixou instruções para convertê-lo em laboratório para o seu uso. Oh, eu fico muito grato, mas eu previno, almirante, que exigiria tranquilidade absoluta. A não ser quando se tratar da segurança da nave, o laboratório terá a entrada proibida à tripulação. Ótimo. Como quer seu café? Forte, obrigado. Esteja preparado, Hans Jorg. No momento, doutor. Quer, por favor, apressar-se? Obrigado. Depressa, depressa. Eu não estou registrando nenhuma reação agora. Pronto? Um segundo, nada mais. Ligue. Nenhuma reação. Hans Jorg. Prepare a mesa. Vamos fazer outro homem-peixe. Agora. Não está falando sério. Prepare a mesa. Mas e se formos apanhar? Hans Jorg. A tripulação tem ordens para não entrar no laboratório. Além disso, a essa hora, só os que estão de serviço estão acordados. E onde arranjaremos um voluntário? Ah, este submarino está repleto de voluntários em potencial. E quando descobrirem que um de seus marujos sumiu? Eu cuidarei disso. Agora faça o que eu mando. Prepare a mesa. Agora faça. Então... Amém. Boa noite. Olá. Eu sou o Dr. Borman. Meu assistente e eu estamos trabalhando aqui na sala de mísseis. Será que poderia nos ceder um momento seu para nos ajudar a mover equipamento pesado? Tenho que terminar isso o mais rápido possível. Por favor. Será apenas um momentinho. Bem, acho que não fará mal. Claro. Qual é o seu nome, Marujo? É Billy, doutor. Excelência. Excelência. Iniciarei o processo de congelamento. Não. Ele vai morrer. Não podemos deixar que descubram o desaparecimento e um de seus tripulantes. Não. Eles vão... Vão encontrá-lo. Morto. Mas, doutor... Isto vai parecer um acidente. O senhor disse que não haveria mais mortes. Esta será a última, Hansjörg. Não podemos falhar agora. Vá assegurar-se de que não há ninguém no corredor. Vá. 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 Ninguém. Vá. Ajude-me a levá-lo. Vá. 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 Deixe que ele caia. Vá. Agora, Hansjörg. Pode sair. Vá. 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 Espero que não se importe. Eu só queria ver se tem tudo o que precisam. Não, não. Nós acabamos de nos instalar. O Hans Diorg ainda está guardando alguns dos instrumentos. E também pode compreender minha curiosidade em ver seu famoso Homem-Peixe. Oh, certamente, lá está. Uma realização fantástica. Bem, vendo do senhor, almirante, é realmente um elogio. Parece mais humano que peixe. Eu não entendo como isso pode ser conseguido com uma transmutação de gêmeos. Não, não, não pode ser. Já abandonamos essa ideia faz alguns anos. Então deve estar usando componentes humanos novamente. Oh, apenas a secreção da glândula pineal. Nós a extraímos pouco antes de induzirmos radiação. Extraem? De que? Um voluntário. O que acontece ao seu doador após a operação? Nós fazemos uma hipotermia parcial. Congelando tudo, menos uma seção de 6 milímetros na base do crânio. Na qual a secreção pineal é reconstituída em alguns dias. Quer dizer que espera que seja reconstituída. Sabemos menos sobre essa glândula que qualquer outro órgão do corpo humano. Como pode ter certeza que os pacientes se recobrarão? Porque completei o ciclo uma vez com Hans-Jörg. Naturalmente se alcançar sucesso completo. Eu aperfeiçoei o processo desde então. Mas ainda está jogando com a vida humana cada vez que cria um homem peixe. Tem autorização para usar voluntários humanos. Como vai encontrá-los? Com sua ajuda, almirante. Pois está sem sorte. Vou cancelar a missão. Mandarei o relatório completo a Nelson. Pare! Pegue-o. Pegue-o! Não sei o que pretende, Bormann, mas não resolverá nada. Eu o verei atrás das gadas novamente. Isso é uma promessa. Você verá o que eu mandar que veja. E fará o que eu mandar que faça. Bem, quando o sedativo fizer efeito ao grande parque, eu vou injetar um aparelho de controle microscópico na cartilagem, na base de seu crânio, como fazemos com os nossos homens peixes. Ou não sentirá nada quando acordar, mas não mais conseguirá dominar sua vontade. E será tão obediente quanto os nossos homens peixes. Eu o previno. Almirante Parque, se eu usar demasiada força neste controle, Sua mente será destruída. Verifique isso com o navegador automático. Certo. Completamente correto. Parar a máquina. Sim, senhor. Onde estamos, capitão? Nós acabamos de chegar ao local que o Dr. Bormann escolheu para suas experiências. Ah, senhor. É o único lugar da Terra onde todos os fatores são os ideais. A temperatura da água é o fator mais crítico. Deve estar à base de 18 graus. 18 graus centígrados exato. Ah, ótimo. Profundidade, por favor. 105 metros até o fundo. Perfeito, perfeito, perfeito. Ah, isso nos dará os 20 decibares de pressão de que precisamos. Agora, logo que os reatores do Cível carregarem a umidade de radiação, passamos ao passo seguinte da nossa experiência. Podemos começar, Almirante? É o depósito central, Almirante. Mande o médico ao depósito central imediatamente. Sim, senhor. Não procurem movê-lo. Alguém sabe como isso aconteceu? Pois bem, doutor. Limpem este compartimento e prendam as estantes para que isso não volte a acontecer. Sim, senhor. Almirante, eu gostaria que adiaste a experiência até que investigássemos isso dentro da mente. Almirante, espero que não ache necessário atrasar mais as nossas experiências. Não, não será necessário. A mim parece um simples acidente, capitão. As estantes balançaram com mau tempo e caíram sobre Bailey. Que mau tempo? Não estamos num destroyer. Então, aconteceu durante suas manobras. Mas, Almirante... O Almirante Nelson me deu a autoridade completa sobre os aspectos científicos da missão. Eu tomo as decisões. A experiência continuará. Vamos prosseguir, então? Pode preparar os mergulhadores, capitão. A experiência continuará. A experiência continuará. A unidade foi colocada, doutor. Os mergulhadores estão de volta. Ótimo. Mande que fiquem no compartimento de fuga enquanto fazemos as radiações. Quando o homem deixe alcançar seu tamanho normal, eles o trarão para a porta. A umidade de radiação está em seu lugar devido completamente carregado, Hans-Jörg. Está, senhor. Os mergulhadores estão no compartimento. Segurança em segurança. Quatro segundos, Hans-Jörg. E nunca acima de 22 pés. 22 pés, doutor. Agora. Conseguimos. Conseguimos. Nós conseguimos. Preparem o colchão molhado. Eu quero examiná-lo logo que chegarem aqui. Eu quero examiná-lo logo. Eu quero examiná-lo logo. Eu quero examiná-lo logo. Eu quero examiná-lo logo. Pessoal! Detem este monstro, doutor. Faça-o controlar-se. A CIDADE NO BRASIL Podem levá-lo para o C-101. Hansjörg, amargo ao colchão úmido. Vá. Ouvirante, eu vou proibir a entrada nesse compartimento. Uma excelente ideia, comandante. Agora, se me dão licença, eu quero me certificar de que Hansjörg está com tudo em ordem. Então, a propósito, comandante, eu quero começar a próxima fase deste projeto o mais depressa possível. Que fase será essa? A criação de mais dois homens peixes. Almirante, sente-se bem? Claro que sim. Por que pergunta? Por nada. Eu vou lacrar o compartimento. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Morra! Morra! Dê-me o controle remoto. Eu quero ver ele morrer. Não! Você é um fraco. Está vivo. Ajude-me a levá-lo para o colchão úmido. Ajude-me. Nós não fracassamos. Você verá. Pode deixar. Vamos tirar esse monstro do civil agora. E depois nós vamos voltar a Santa Bárbara. Por quê? Por quê? Porque ele acaba de matar um dos marujos e quase matou a mim. Para falar a verdade, eu quero que cesse imediatamente essa experiência, doutor. Ora, vamos, capitão. Foi o senhor mesmo que entendeu ordens para que ninguém entrasse aqui. Para que ninguém aborrecesse essa pobre criatura. Seu marujo desobedeceu ordens. Mas sem consequências trágicas. E eu lhe garanto que não existem razões para interrompermos a experiência. Não concorda, Almirante? Ele tem razão. Johnson não devia ter vindo aqui. É culpa dele. O senhor não pode estar falando sério. Ah, espere. Não foi culpa de ninguém. Vamos tentar esquecer tudo isso. E continuar a nossa experiência. O que o senhor diz? Claro, continuaremos. Muito bem, continuaremos. Mas retire o monstro do sítio. Ele pode ser controlado tão bem lá de fora. É claro, capitão. Como o senhor quiser. Agiu bem, Almirante. Muito bem. Está satisfeito, capitão? Quais são as suas ordens? Quanto tempo para que possa continuar, Borman? Em cerca de uma hora. Ou o senhor quer me ajudar, Almirante? Eu não sei por que o Almirante concorda com ele. Chefe, que acha do Almirante Parque? Ele lhe parece bem? Parece preocupado com o seu serviço, senhor. O que eu quero dizer? Não, não, é mais que isso. Não sei definir exatamente o que é, mas parece que está deixando que Borman dirije os trabalhos. Faz tudo o que Borman deseja que faça. Entendo. Tenho a impressão de que vai haver mais problemas. Tanto com o doutor Borman, como com aquilo. Capitão? Sim, doutor? Eu estava examinando o Lubelli para dar o seu atestado de óbito, mas não sei o que apontar como causa da morte. Pensei que tivesse morrido da pancada dos distantes. Também pensei de início. Mas descobri que ele estava morto antes de levar a pancada. Mas qual foi a causa da morte, então? Eu quero a sua permissão para fazer uma autópsia. Está bem, avise-me do que descobrir. Certo. Ei, doutor? Sim. Mantenha isso entre nós três. Não quero que ninguém mais saiba. Compreendeu? Eu... Eu geralmente dou uma cópia de todos os informes médicos ao almirante. É, mas eu agora quero que traga para mim. Sim, senhor. Parames de controle implantados, doutor. Muito bem, Hans-Jorick. Agora... Precisarei de dois tripulantes voluntários, Parke. E você cuidará disso. Não. Eu acho que você não me entende, Parke. Eu lhe dei uma ordem. Não farei isso, Gorban. Ou eles não sofrerão nada. A transplantação é completamente indolor. E sob a hipotermia, seu fluido pineal se reconstituirá em apenas alguns dias. Já discutimos isso. Você ainda não tem certeza. Oh, admito que tenhamos perdido alguns voluntários, mas tais acontecimentos são inevitáveis. Mas eu também acho que você... Você conseguirá mais para mim. Os voluntários, Parke. O que quer dizer isso? Um extrato de sua glândula pineal foi removido cirurgicamente. Mas como? Eu lhe mostro. Eu notei as cavidades na base do crémio. Um sifão deve ter sido usado por aí mesmo. Serviço bem feito. Mal deixou marca. Eu não sei o que pensar, Comandante. Eu acho que sei. Oh, não se preocupe com eles, Almirante. Em 48 horas, eles provavelmente estarão tão bons quanto novos. Radiação completa. Vou iniciar a transmutação. Mais dois. E quando eu lhes der o tamanho normal, Almirante, eu poderei controlar o submarino. E com seus tripulantes como doadores, poderei produzir tantos mais. Almirante. Se eu tive alguma dúvida sobre o que aconteceu com Bailey, já não tenho. Bailey? Ele o matou. E a Collins e a Forrester. O que está acontecendo aqui? Eles estarão bem há alguns dias. Não estão mortos. Mas Bailey está. O que está acontecendo com o senhor, Almirante? Por que está deixando que ele faça tudo isso? Por quê? Eu... Eu... Ele não tem escolha, capitão. O senhor também não. O que quer dizer? Por que acha que Parque colaborou tanto com o comandante? É o que eu estou tentando descobrir. Examine a base do seu crânio. Vamos, examine-lhe a base do crânio. O que viu? Um pedaço de metal. Uma implantação eletrônica que capta sinais disto aqui. Basta que eu gire este ponteiro. E Parque fará o que eu lhe mandar. Mas eu não. Dê-me isso aqui. A menos que eu desligue isso em segundos, o cérebro de Parque estará destruído. Portanto, largue a arma, capitão. É melhor largá-la. Pegue a arma, Hans-Jurck. Agora, capitão. Eu quero que use o seu traje de mergulhador e prepare-se para mergulhar. O senhor vai... Hans-Jurck. O senhor vai levar esses dois espécimes e colocá-los na base do oceano, comandante. Estou certo que ele não aguentará outra carga, comandante. Não vale. Ele vai criar mais desses monstros. Prepare-se para mergulhar. Não me force a usar isso de novo. Está bem, está bem. Você venceu. Não tente nada, Crane. Basta colocá-los lá, perto do painel de radiação. É que a única coisa que afeta esses peixes é a pressão e a temperatura. E o senhor não poderá controlar nenhuma delas. Eu verei tudo o que o senhor fizer, comandante. Và o senhorblingístico é que a gente vai se abrirá. É que o senhor fará colocar o imposto de connectedidade. Isso aí está o lado. Tchau, senhor. Acabando de ver... Se abrirá. Boa, bora e tem. Boa, bora. Tenha cuidado com eles, comandante. Sua vida e a de parque dependem da sobrevivência deles. Sua vida e a de parque dependem da sua vida. Sua vida e a de parque dependem da sua vida. Sua vida e a de parque dependem da sua vida. Agora volte ao civil. Hansjörg, prepare-se para a radiação. Espere até o capitão Krenny estar fora d'água. É claro, parque, é claro. Já está no compartimento. Deixe-o lá no momento. Hansjörg, vamos continuar. Comece a radiação. Está morrendo. Recebeu demasiada radiação. Eu devo parar? Não, temos que continuar para os outros dois. Estão mortos. É impossível. Hansjörg, o que aconteceu? Não sei. Não há nada errado por aqui. Não, isso é impossível. Você os congelou. Afaste-se, parque. Boa, irmão. Venha cá. Veja. Ele não morreu. Ainda está vivo. Mas olhe para ele. É um gigante. É um gigante. A radiação adicional tornou-o gigantesco. É magnífico. Imagine toda uma raça deles. Enormes, gigantes, submarinos. Todos sob o meu comando. E o que está fazendo? Eu vou tentar nos afastar desse monstro. É o seu homem, doutor. Será que esqueceu? Ele é um assassino. Hansjörg, mantenha-o sob mira. Eu posso controlá-lo tão facilmente quanto posso controlar Park ou Hansjörg. É melhor fazê-lo antes que ele se aproxime demais. Eu vou detê-lo no ponto de vista. Ele não parou, Borman. Deixe que Crenny nos leve daqui. Não, eu posso controlá-lo. É grande demais para ser controlado por isso. Crenny, vá para a sala de controle. Não, eu posso controlar o que está acontecendo. Não, eu posso encontrar. Não, eu posso procurar. O que é isso? O que é isso? Sala de máquinas, mais força! Não adianta! Deem o máximo dos reatores. Prepare-se para disparar uma carga eletrônica. Atenção! Sim, senhor. Reatores em força máxima! Disparar carga! Atenção! Nenhum balão! O que é isso? Preparar outra carga! O máximo que puder! Ele nos soltou! A toda velocidade! Leme toda a direita! Vamos sair daqui! Atenção! Preparar outra carga? Sim, senhor! Não há tanta força nos reatores! Tem que fazer outra coisa! O máximo possível! Não adianta! Do jeito que ele nos acorde, o submarino vai se desmanchar! Onde está o microfone? Sala de máquinas, mais velocidade! Capitão! Onde está Borna? Está morto! Será que podemos atingi-lo com um torpedo? Duvido. Veja-se aqui em uma área vital com raio laser. Está bem. Estou mirando para o peito dele. Pouco acima do coração! Certo! Fogo! Tente novamente! Ele parece nem sentir! A estrutura externa está cedendo! Controle de danos! Atenção! Preparar um grupo de reparos imediatamente! Temos que emergir imediatamente! Mas como? Nada parece avalar o monstro! Conseguimos atingir sua cabeça! Que tal tentar com um míssel? Capitão, vamos lançar o subvoador! Eu tentarei acertá-lo com os foguetes do subvoador! Preparar o subvoador para o lançamento imediato! Pronto! Atenção, lançar o subvoador. A estrutura está acendendo. Não podemos aguentar mais. Estou chegando à posição agora. Se não sairmos daqui o mais depressa possível, o civil vai se partir em dois. Eu sei. Atenção, lançar o subvoador. Atenção, lançar o subvoador. Estamos livres, senhor. Reversão de máquinas. Ejetar todos os tanques de lastro e vamos para a superfície. Sim, senhor. Almeirante, nós estamos livres. Qual é a sua situação? Eu estou bem. Vou botar a superfície. Eu vejo lá. Pronto, doutor. Collins vai se recuperar. Não há de quê. Então? Capitão, seus tripulantes vão ficar bons. Alegro. O congelamento ainda não os havia afetado. Eu recoloquei o bastante do fluido da glândula pineal. Não haverá nenhum efeito ruim. Muito obrigado. Sei que eles também agradecerão. E obrigado por ter removido o aparelho do meu crânio. Eu é que agradeço. Eu talvez ainda possa ser um membro útil à humanidade. Sem dúvida alguma. Agora, se eu puder imaginar algum meio de explicar tudo isso ao almirante Nelson... Eu creio que ele se mostrará bastante compreensivo. Eu percebi que ele se trouxe. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL